Olá, a Pro aqui mais uma vez para vocês, mais um momento de conhecimento. E aí, já foram lá no YouTube? Já curtiram, comentaram, compartilharam, já se inscreveram no nosso canal? Ah, gente, não acredito, ainda tem gente que não se inscreveu no nosso canal, por favor, né? Se inscrever no nosso canal, é garantir que você vai, ó, saber de tudo em primeira mão, assim que você ativar o sininho das notificações. Vamos lá, né? Bom, hoje teremos mais um momento de conhecimento, mais um momento de aprendizagem. Nossa aula de número 63, gente, vou abrir aqui o slide para vocês, porque hoje tem aquilo que vocês gostam tanto, nossa parte prática. E aí, quem está animado aí, né? Para nossa parte prática, porque eu estou... Ah, gente, gostaram? Minha florzinha vermelha, tem até uma florzinha rosa aqui, um laço rosa, mas ele nunca aparece, porque a flor é tão grande, né? E aí, quem mais tem caixinhos como a própria, uma dessas caixinhas, provânia tem caixinhas, tá, gente? Bom, vamos lá, abrindo o slide para a gente começar aqui a nossa aula. Bom, qual ela tem mais para a nossa aula de hoje? Estrutura da Terra. Bom, você já tinha um parado para pensar e para imaginar que a nossa, nosso planeta Terra, ele tem uma estrutura. Mas é, não é só isso aqui não, né? Não é só isso que aparece aqui. Por dentro disso aqui, gente, tem muita coisa. E tem muita coisa para vocês aprenderem também. E aí, já todo mundo já está quase que expert em planeta Terra, tem muita coisa para estar explicando aqui para vocês. E hoje não será um dia diferente. hoje a Pró também vai trazer aí, né? Um monte de coisa, um monte de novidade para vocês. No final vai todo mundo fazer. E quero todo mundo compartilhando aí esse conhecimento, né? Multiplicando o que a Pró Maria está passando aqui para vocês. Bom, nossa aula de número 63, área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria, juntinho, lado a lado, juntinho, sempre lado a lado. Pró Maria, juntinho aqui com vocês, né? Vamos começar. Chama aí, né? O pessoal que está na TV. Chama aí quem está em casa, porque hoje está mais bacana do que nunca. É sempre bacana, é sempre animada, só que hoje o nível está elevadíssimo. Pró Maria chega a estar agitada. Vamos lá. Bom, o planeta Terra, esse lindo e maravilhoso planeta que é habitado por mim, por você, por todos nós, né? Também é reconhecido como o mundo, como o planeta azul ou até mesmo o planeta água. Tem cerca, gente, de 70% da sua superfície coberta por água. Por isso aí, né? planeta água, tal. Bom, a existência dessa substância em seu estado líquido, ou seja, da água, juntamente, né? A presença do oxigênio, né? E a capacidade aí de reciclar gás carbônico, fazem da Terra um planeta com características únicas. Então, únicas, que é o planeta aí que permite o quê? A vida como a gente conhece, dessa maneira aí que a gente conhece, tá? E você já tinha parado para pensar, poxa, por que será que nos outros planetas não existe vida assim como a gente conhece, né? Poxa, o planeta Terra, mas tem tanta água, por que Terra? Bom, eu estou pisando aqui no solo, mas abaixo do solo, bem abaixo, bem abaixo, o que é que está acontecendo? O que será que tem aí? Põe aquele vulcão que eu vi passando na TV. Gente, e aquele vulcão é o quê? Poxa, e o terremoto? Pois é, todas essas dúvidas aí vocês irão tirar na nossa aula de hoje. Vamos começar. E, né, para aquela exemplificação aí que vocês merecem, eu sei que vocês gostam, então, para eu colocar um videozinho aqui. O que eu quero fazer nesse vídeo é explicar com mais detalhes as diferentes camadas da Terra. Então, vamos dizer que essa aqui é a crosta, e eu vou fazer aqui a crosta continental, e aqui a crosta oceânica, que é um pouco mais fina. Então, essa é a crosta oceânica, que é mais fina que a crosta continental. A grossura da crosta, no geral, depende de onde você está. Nós sabemos que, perto dos pontos quentes da crosta oceânica, pode ser um pouco mais fina. Mas, quando falamos de crosta, no geral, estamos falando de algo que tem entre 30 e 60 quilômetros de profundidade. Então, se você estiver em um continente e você acabar por 20 quilômetros, você ainda estará na crosta. 30 quilômetros provavelmente ainda estará na crosta. 70 ou 100 quilômetros, você provavelmente irá atingir o manto. Lembre-se, quando nós falamos de crosta, manto e núcleo, estamos falando sobre a composição química. A crosta é fundamentalmente diferente do manto, considerando-se as moléculas que as compõem, a sua composição. Vamos falar do manto agora. Então, a camada do manto, e eu não estou desenhando totalmente em escala, tem entre 2.900 a 3.000 quilômetros de profundidade. E esse manto pode ser dividido em manto superior e manto inferior. A crosta é sólida. Quando você vai para a parte de cima do manto superior, é frio o bastante para ser sólido. Então, há uma parte sólida no manto superior. Então, tudo isso aqui é sólido por ser frio o bastante. Não atingiu o ponto de fusão das rochas. A combinação da parte sólida do manto superior e da crosta é chamada de litosfera. E quando falamos de litosfera, estamos falando sobre a composição mecânica. Estamos falando no que é sólido e o que não é. Se você vai um pouquinho mais fundo, abaixo da litosfera, Agora, as temperaturas são altas o suficiente para isso se tornar não exatamente um líquido, mas um sólido deformado, que é o magma. E essa aqui é a estenosfera. É fluida, não tanto quanto a água. É mais viscosa. Agora, no manto superior, é quente o suficiente para a rocha se fundir e ser fluida. Mas a pressão é baixa o suficiente para ser capaz de se mover. Mas se você for ainda mais fundo no manto inferior, você terá uma pressão maior. Então, será menos fluida, mais dura, vamos dizer assim. Essa área toda aqui é rocha fundida, é fluida. Mas a parte superior é mais fluida. Pode se mover mais fácil, porque tem menos pressão. E a pressão vem de todas as rochas que estão acima dela. Lembre-se, a gravidade está puxando tudo isso aqui para baixo. Cada molécula aqui quer descer por conta da gravidade. Então, está aplicando pressão para baixo. E quanto mais baixo, mais pressão. Agora, quando nós descemos mais do que isso, chegamos ao núcleo, que é dividido entre o núcleo exterior e o núcleo interior. A espessura do núcleo exterior é aproximadamente 2.300 quilômetros. E a do interior é aproximadamente 1.200 quilômetros. E tanto o núcleo interior quanto o exterior são compostos principalmente de níquel e ferro. Quando você pensa sobre quando a Terra estava se formando, o que aconteceu é que a Terra inteira estava muito quente em um estado fluido. Os elementos mais pesados foram descendo quando tudo era fluido. E as coisas mais leves subiram. Então, os gases borbulhavam através do fluido, como as bolhas de gás de um refrigerante. Eles borbulhavam para fora do fluido e formaram a atmosfera. O núcleo externo e o interno são feitos basicamente de níquel e ferro. A diferença é que no núcleo externo, você tem temperaturas quentes o bastante para fundir o níquel e o ferro. Mas a pressão é baixa o bastante para eles ainda serem fluidos. Então, o núcleo externo é considerado líquido. Mas quando você vai mais fundo, a pressão torna-se muito alta no núcleo interno. Lembre-se de todo o peso das rochas, tudo isso aqui em cima, empurrando para baixo, esses milhares de quilômetros de rochas acima. Então, no núcleo interno, mesmo com a temperatura muito quente, a pressão é tão alta que as moléculas não conseguem passar umas pelas outras. Elas não podem ser líquidas. Elas se tornam algo parecido com uma geleia. Então, por causa da pressão, mesmo com alta temperatura, aqui o núcleo interno é sólido. Então, a diferença entre o núcleo interno e o externo é mecânica. Eles são feitos da mesma coisa, quase a mesma composição química, só uma pressão mais baixa aqui. Então, você tem um estado líquido. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre a composição e a profundidade das camadas da Terra. Apareceram aqui, inclusive eu apareci também, apareceram aí algumas informações que provavelmente você já... Eita, prof, ficou difícil aí agora, eu não entendi. Ela falou sobre gravidade, a gravidade. Olha só, vamos pensar. Uma pessoa que mora aqui, fora o fato de ser muito frio, por que ela não cai? Porque existe o quê? A gravidade. Porque a gravidade, ela traz tudo para onde? Para o centro da Terra, que é esse núcleo aí que ela fala, que inclusive ela diz assim, olha, é tanto peso, é tanta pressão, que é como se fosse assim, apertando, que mesmo, né, estando tão quente, tão quente, ele ainda fica sólido, porque é essa pressão, esse peso que vem aí do nosso planeta. Bom, e aí, né, vocês viram que existem aí as várias camadas da Terra. Essa camadinha aqui de fora, e aí tem uma outra que vem depois, desce, e depois aí aparece o núcleo. Vamos aprender aí sobre essas camadas. Mas aí durante o vídeo, ela vai dizendo o seguinte, olha, aqui essa parte de fora, ela é sólida, porque é o que? O local mais frio. Então, é como se fosse uma comida, né? Geralmente, ela esfria de fora para dentro. Então, essa parte aqui de fora, ela está o que? Bem fria. E à medida que você vai entrando, você percebe que ainda não é o tempo de esfriar tudo. Que lá dentro ainda está o que? Bastante quente. Não é isso? Então, vamos seguindo aqui. Ops, ops, ops. Com o nosso material. Bom, o planeta Terra possui o formato de uma esfera. Lembra lá da nossa outra aula, da outra prova que fala aí, né? Sobre os formatos da Terra. Pois é. O planeta Terra possui o formato de uma esfera, apresentando as regiões do polo um pouco achatadas. Lembra que ela falou, eu vou até exagerar aqui. Pois é. Em seu interior, o planeta apresenta algumas divisões mais conhecidas aí como camadas da Terra, que já foi, inclusive, aí apresentada a vocês, né? Bom, a Terra é formada por três camadas. A crosta, o manto e o núcleo, ó. Quem é a crosta? Exatamente essa partezinha daqui de fora. Depois temos o manto e depois temos o quê? O núcleo. São essas três camadas aí, né? E tem aí algumas subdivisões de camadas, mas isso agora pra gente não é tão importante assim. É importante que vocês compreendam que existem aí essas três camadas principais. A crosta, que é essa aqui, né? Que ia botar, inclusive, sentadinha aqui, não na cadeira, né? Mas que a gente tá pisando aqui, né? Que a gente tá sobre agora. E temos aí o manto, que fica abaixo aonde da crosta. E depois do manto temos o quê? O núcleo. E aí, inclusive, lá no vídeo, né? A professora diz o seguinte, olha, o manto, ele é pastoso, né? Bom, o homem nunca chegou ao núcleo da Terra, porque lá é quente pra caramba, né? Mas, né, o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos dos geofísicos. Pois é, as pessoas que estudam aí a ciência, então a ciência estuda, né? O planeta Terra, já tem muito tempo aí estudando e vai continuar estudando, porque o planeta Terra tem muita coisa ainda para mostrar. E esses geofísicos descobriram, né? Essa temperatura aí do núcleo da Terra, não é isso? E aí, essa questão das camadas, embora o homem não tenha conseguido aí ir muito longe. Bom, essa é a camada menos conhecida do planeta, né? Já que, em razão das suas características naturais e de limitações técnicas, é a mais difícil de ser estudada. Que camada é essa? O núcleo, né? É a mais difícil, difícil, quase não sai. É a mais difícil de ser estudada por limitações técnicas. Que limitação técnica é essa, Promaria? O óbvio, gente, é tão quente, tão quente, que não tem como, não tem como você chegar lá, né? E o homem não consegue. Então, obviamente, o homem possui aí mesmo, com toda inteligência mesmo, com todo aparato tecnológico, o homem possui as suas limitações, tá? O núcleo é a parte mais interna do planeta, bem como é o quê? A camada mais quente. As temperaturas podem alcançar 6 mil graus Celsius. Então, nada de reclamar aí, né? Os 40 graus, os 30 graus, a cidade. Ah, 30 graus? Tá de boa. Imagina só lá no núcleo. 6 mil graus. Imagina só. 6 mil graus, acho que você faz um churrasco o quê? O churrasco vira pó, né? Não tem nem churrasco. Não tem nada pra fazer churrasco, não dá pra nada. Então, vamos lá. Só que tem um detalhe, a gente pode pensar aí, muito quente, era melhor mesmo era esfriar. Será que se a gente esfriasse o núcleo aí, não teríamos problemas no nosso planeta? Hum, fica a pergunta aí da pró. Bom, vindo aí de dentro pra fora do nosso planeta, a outra camada é o quê? O manto. E o manto, gente, é a camada que se encontra sobre o núcleo, né? Bom, é abaixo, o manto aí fica entre a camada intermediária, e ela fica acima do núcleo e abaixo aí da crosta terrestre. Portanto, uma camada intermediária. Bom, ao contrário do núcleo, o manto possui um material pastoso. Você sabe o que é uma coisa pastosa? Tipo, acho que o quê? Uma massa de bolo, por exemplo. É um material pastoso, conhecido como material magmático. A pró, mas pastoso assim como o bolo? Pois é, você já viu em filmes, né? Um vulcão em erupção, já? Exatamente. Aquilo que sai ali do vulcão, você acha que é o quê? Larva. E ela vem de onde? Quente daquele jeito. Do manto. Bom, e as temperaturas nessa região podem alcançar 2 mil, né? 2 mil graus Celsius. Então, a gente saiu lá de 6 mil e chegou em 2 mil. Diminuímos aí 4 mil graus, não é isso? O que já é bom para que a gente chegue aqui na crosta terrestre e a gente não morra aí de calor. Então, perceba que a medida que vai se aproximando aí da superfície da Terra, essa temperatura, ela vai o quê? Diminuindo, né? Bom, é a partir do manto superior, né? A parte mais próxima aí da plosta terrestre, que o magma, ele é expulso pelos vulcões. Olha só aqui, ó. Um vulcão em erupção, tá vendo? E aí esse é o magma saindo aqui. O manto superior é responsável ainda pela movimentação das placas tectônicas que formam a crosta. Então, vamos voltar aqui para o nosso globo, nosso amigo inseparável. Olha só. O planeta, né? Aqui. Pronto. A crosta terrestre é como se fosse um ganho de quebra-cabeça. Para quem assistiu aí a Era do Gelo, sabe exatamente do que a Pró está falando. Em determinados momentos da nossa história, né? Na história da humanidade, esse quebra-cabeça, essas peças, elas se moveram. Bom, aqui, né? Temos aqui a África, né? E aí, aqui, né? A África e a América, a África, a América. Existe uma teoria, existem estudiosos que dizem o seguinte, que tudo isso antes era um território só. E aí, depois, né? Ele foi o quê? Se separando. E quando acontece a separação desse território, né? E aí, acontece toda essa movimentação aí com as placas tectônicas, né? É como se fosse esse quebra-cabeça. E esses continentes aqui estariam sobre esses quebra-cabeça. E só isso, Pró, que acontece com as placas tectônicas? Bom, a Pró já falou com vocês sobre vulcões, e vai falar agora sobre terremotos. Essas placas, elas se movem. E quando elas se movem, elas causam aí os terremotos. Mas não se move, tipo, isso aqui, eu levantar e ir embora, não. Se move bem de levinho. E esse de levinho já causa um estrago danado aí para a humanidade, não é? Olha só. Bom, a crosta terrestre é a parte mais externa da Terra. Isso aqui que a Pró está mostrando para vocês já há dias, não é isso? E encontra-se sobre o manto e possui cerca de 10 quilômetros, né? Sobre os oceanos e entre 25 quilômetros e 100 quilômetros aí sobre o continente. Então existe essa variação. Por que, Pró, que existe essa variação aí, né? De quantos quilômetros tem aí a crosta terrestre no continente? As montanhas, gente, ó. As montanhas, elas são o quê? Mais altas. Então, obviamente, naquele local ali, a crosta terrestre, ela vai ser o quê? Mais grossa, não é isso? Pois é. Bom, a crosta terrestre é também chamada de litosfera, como a gente viu lá no vídeo. E é formada por minerais, como o ferro, né? As extrações aí. Lembra quando a Pró falou sobre a pedreira? Existem aí outras pedreiras e mineradoras que vão aí em busca desse ferro que é encontrado aí na litosfera. E não é encontrado apenas o ferro, né? Outros minerais, tem também a questão do magnésio, do alumínio e outras rochas que podem ser utilizadas aí na construção de casas. A brita, aquela brita, né, que a gente conhece tão bem, no batente aí, não sei na sua casa, mas existem algumas casas que na porta, né, tem um batentezinho, que é feito de um material diferente, mármore, granito e outras pedras. Então, olha só, aquilo ali é o quê, ó? Outras rochas que são extraídas aí da litosfera. Vamos lá. A crosta, ela é formada por grandes poções, né, sólidas, denominadas de placas tectônicas, que a Pró falou aqui com vocês, que quando elas se movem, aí acontece o quê? Os terremotos, né? Elas se movem lentamente, mas esse se mover lentamente, que a Pró falou, é bem, ó, sorrateiramente, bem de suave. Quem já assistiu a Era do Gelo, a Pró, inclusive, orienta aí, que assista mais uma vez, que lá, né, nos filmes da Era do Gelo, em vários momentos, aparece aí essa movimentação das placas tectônicas e como os continentes, eles se separaram, porque, ó, segundo alguns estudiosos, eles eram juntos, eles foram o quê? Se separando, tá? Bom, agora vamos àquela parte que vocês gostam, a nosso o quê? Mão na massa. E o que será que a Pró Maria vai trazer aqui pra vocês? A Pró vai fazer a mágica acontecer. Vai mudar de espaço, mas antes disso, eu tô igual essa menininha, ó. Vai mudar de espaço e vamos aqui, ó, mudar o slide, você vai precisar de abacate pra quem tiver ou ovo. Nós não vamos utilizar abacate dessa vez. Tem um vídeo aí, né, no nosso canal do YouTube, se eu não me engano, acho que aula 35, alguma coisa assim, que tem lá de gente fazendo uso do abacate, só que naquela época o abacate era comprável. A gente tentou comprar o abacate, o abacate estava absurdamente caro, e aí a gente optou pelo ovo, né, e aí o ovo é uma coisa mais em conta e tá pra todo mundo aí observar, seja ele cozido ou cru. Bom, a Pró vai mudar ali de espaço e vai mostrar pra vocês, a gente vai fazer aí o nosso experimento zioso. e tá todo mundo igual esse rapazinho aí, bem curioso. Vamos lá, e a mágica vai acontecer. Cheguei pra vocês, né, a mágica, enfim, aconteceu. Pra Vânia, que é mostrada todos os dois ovos, né, porque se um desse errado, provavelmente ela teria outro. E o que é que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui, né, obviamente o planeta Terra, ele não tem esse formato, mas vamos imaginar que esse aqui fosse o nosso planeta Terra. E aí a Pró, né, ó. Tá fazendo o que aqui? Quebrando o que seria nosso, o quê? Crosta terrestre, olha só. Ó, é como se isso aqui, ó, fosse a crosta terrestre, ó. Uma espécie de camada de proteção. E aí essa parte branca aqui, né, vamos tirar aqui, ó. Vamos ver se você descascar ovo também, né, gente? Que vergonha. Ó. Vamos primeiro conversar sobre a nossa crosta terrestre, né? Lembra que a gente falou que ela era o quê, ó? De todos ela era o quê? A mais fininha, não é isso? Mas, mesmo sendo fininha, ela tem aí, né, de 10 a 100 quilômetros. Olha só. E é isso aqui que é onde a gente tá, o quê? A gente, ó, anda, a gente anda aqui em cima da nossa crosta terrestre. Então, vamos deixar a nossa crosta terrestre aqui. Lembrando que isso aqui é só um experimento, né? E aqui a gente teria o quê? O nosso magma. Olha só. A Pró tá utilizando uma faquinha aqui. Mas lembrando pra vocês que a Pró já é adulta, né? E se ela não fosse em Provânia ali, supervisionando ela. Você tá me supervisionando, Provânia? Pois é. E aí, se você vai utilizar isso aqui, você tem que pedir o quê? Ajuda de um adulto. Olha só, ó. O que a Pró vai fazer aqui, ó? Cortou, ó. E aqui dentro? Viram? Ó. Aqui seria o quê? O nosso magma, né? Mas, obviamente, quando a gente cozinha um ovo, a gente não tem o controle de centralizar. Mas o nosso núcleo lá na Terra, ele fica o quê? Centralizado. E aí, aqui, ó. A iluminação aqui é horrível. Pois é. E aí, aqui, olha só. Isso aqui seria o nosso amarelinho, que é a nossa gema. Seria o nosso núcleo, tá vendo? E o branquinho, que é a nossa clara, seria o manto. Então, tínhamos aqui a crosta. Olha só, separando. Separar aqui bonitinho. A crosta, né? Que é essa camada aqui fininha. Temos aqui o nosso, ó. Vou separar aqui, ó. Separei. Temos aqui o nosso magma, que é esse aqui. E aqui seria o nosso núcleo. Então, se a gente fosse separar, essas seriam o quê? As três camadas da Terra, tá? Para estar colocando aqui na mesa, porque ninguém vai comer depois. Então, pode. Se bem que a mesa daqui foi bem ginizada com álcool em gelo. Então, aqui seria o quê? Olha as nossas três camadas da Terra. Primeiro, vamos lá? Vocês sabem. A primeira é o, ó, a crosta terrestre. Que é onde a gente, o quê? A gente está. Onde a gente, ó, mora. Onde a gente transita. E a gente fica preso aqui. Consegue andar sem cair, sem nada. Por conta de uma força invisível, chamado o quê? Força da gravidade. Aqui, nesse daqui, temos o nosso o quê? Ó, o nosso manto. E é esse manto aqui, que às vezes sai o quê? Na erupção dos vulcões, né? E aqui temos o nosso núcleo. Que a gente sabe, ó. Se a gente olhar, ó. Aqui é o quê? É um pouco mais mole, né? Isso. A própria bola está partindo aqui. Do que o nosso núcleo. O nosso núcleo, ele é o quê? Um pouco mais duro, ó. É duro. Por quê? Porque aqui a pressão é maior. Ele recebe o peso disso tudo que tem aqui. Certinho? Eu acho que com esse exemplo aqui ficou joinha. E muito fácil de entender agora. E que tal você aí em casa experimentar fazer isso aqui para visualizar essas camadas da Terra, né? E aí agora faz o experimento. Usa a criatividade e usa a imaginação. A prova vai fazer a mágica acontecer. Vai se transportar ali para um outro espaço e dar aquele tchauzinho para vocês. Certo? Vamos lá? Bom, vamos continuar aqui a nossa aula. E como sabemos, a prova inclusive já sinalizou para vocês, chegamos ao final de mais uma aula. Que é aquela musiquinha maravilhosa que vocês já sabem aí, né? Do lava um, lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel, tá? Usem máscara. Se protejam, pratiquem aí o distanciamento social e o isolamento social sempre que possível for. Tá? Para que em breve a gente consiga aí voltar à nossa normalidade de fato. Sintam-se todos muito abraçados, muito beijados, né? Sintam aí o beijo de Pró Maria, de Pró Suzana e de Pró Vânia, tá? Sintam aí também a vontade de Pró Vânia de querer empatar tudo que está ao alcance dela. E voltamos aí na nossa próxima aula. Aguarda que a gente volta em breve. Beijo!